Olá, muito boa noite, nós voltamos a falar ao vivo aqui do Circuito Dodô, o Circuito Barra Ondina e quem acaba de iniciar o desfile aqui são os irmãos Macedo com o trio Armandinho, Dodô e Osmar e a banda Armandinho do Dodô e Osmar, o trio que é estrela da festa desde 1974, arrastando uma multidão com clássicos dos velhos carnavais, TVR, o canal do carnaval. Eu quero fazer muito mais, eu sou uma vacha lenta, eu quero todo um balanço, o bloco O que eu quero é muito mais que eu sou uma vacha lenta, eu quero todo um balanço, o bloco do prazer que a multidão cometa. Não quero oito nem oitenta Não quero o topo do prazer E quem não vai querer Mamãe, eu quero sim Quero ser mandare Cheirando gasolina Assim na flor do meio Assim como o carme Da boca da espinjona Que a vida tem Contamina Mas casca e palma o balanço Venha o homem do louro Que a vida tá bom Que eu quero é muito mais Mas casca não quer Que a vida tem Que a vida tem Da carnaval Segura aí Meu amor fez o louco Que a vida tá bom Que eu quero é muito mais Segura aí, galera Já me gostou Da carnaval Pra despertar meu coração Eu quero é muito mais Eu quero um novo balanço O bloco do prazer Que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero o topo do prazer E quem não vai querer Mamãe, eu quero sim Quero ser mandare Cheirando gasolina A fina por do meu jardim Assim como o carme Da boca das meninas Que a vida tá assim Ai, bocão O cara que está no balanço Ei Vem Meu amor feito louco Que a vida da boca Eu quero é muito mais Essa louca é a vida A paixão violenta Oitenta A carnaval Vem Meu amor feito louco Que a vida da boca Eu quero é muito mais Essa louca é a vida A paixão violenta Oitenta A carnaval Vai lá Pra libertar meu coração Meu coração Show